Tá frio aí? Cara, tá mais ou menos frio. Não sei. É que eu tô dentro de uma peça aqui que é bem quente. Você é gremista? Cara, nem olho o futebol. Voltei. Bora, bora. Vou focar aqui, família, agora. Jogar essa salinha aqui. Hum, pessoal, vou focar na partida aqui, velho. Esqueci de falar. Aí vou me concentrar aqui pra tentar ganhar ela, velho. Que é a salinha do Sirius. Aí vamos ver se dá bom. E é isso, velho. Fui. Cai mercado aí. Vai cair onde é que só, né? Mercado? Não. Em qual canto? Embaixo. Lá, lá, lá no fundo? Uhum. Beleza. Tipo, bem embaixo. Não, de mercado. Certo. Não, de mercado. É. Tá. Não. 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 Caraca, não morreu. Um feneczinho. Tem esse aqui lendário dela? Fenec eu tenho. Droga. Chega aqui, ó. Ah, não, tudo dispê no vento. Cadê esse? Ué, tô atrás de tu. Tem um dedo desse negócio aqui? Sai, velho. Deixando já. Olha, caminhada, caminhada aqui. Tem mais, puxou um ninja aqui, tá? Foi. Foi embaixo. Desceu e me matou. Tá no meu loot. Tá fora agora. Ele tá 19. Um minuto ainda. Não sei se eu peço pra pegar a tag, não. Parece que tá sozinho. Não, parece que tá sozinho agora. Calma lá. Trap tá tão ruim. Cara, só se for... Só se for contigo. Que trap tá ruim não, velho. Trap melhor classe disparado, mano. Se você acertar a trap e não perde alguém, você mata, mano. Quantos? Quatro? Três. 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 Não, não. Não. Tem três agora. Exato. Volta aí. Só eu voltei, velho. Eu vou cair aqui em breve. Pego ela e encosto aí. E não vai ter nada mesmo. Nossa, caiu gente aqui, viado. Nossa, caiu gente. Nossa, caiu gente. Caralho. 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 O cara tava o tempo todo ali, vi. Tô aí que eu encosto ali. Tô sem nada aqui. Puta que pariu. Cara, só corre. Eu morri bem na torre, velho. Aham. Tipo, bem, bem, bem lá em cima. Puts. Caralho. Essa travessura. Aham. Caralho. Essa treta aqui. Tá? Pior que o cara pegou a omissão tudo, velho. De mato, esse carro não falido. A hein. Aham. Aham. Ele vai pular aí, cuidado. Caiu, pulou. Era um maluco? Tá mais falido com a regra, porque ele não quer ganhar algum lugar, hein? Cara, eu vou tentar chegar, mas tá longe, hein? Não é mais, meninas. Só que eu acho que ele tá marcando no peito. Feito o veículo. Tá de boa já, de loot? Não, eu tô tirando do pessoal pra ver se ele deu. E ele veio. Putz, não é que dropou? Aí. Cadê? Aqui. O bicho é corajoso, velho. Bora, bora, cadê o velho? Cadê o velho? Tem... Não, não tem se ele. Não tem o velho, velho. Aí, ó. Ih, tá. Não tem que todo mundo. Não dá, não dá, não. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou. Bora. Caramba, mano. Caralho! Dropzinho, dropzinho. Tá pra ir na quem? Melhorinhazinha também vale a pena, não? Eu prefiro melhoria do que drop. Agora eu tô na dúvida, é essa linha do Sirius, isso mesmo. Oi? Para a rua, hein? Tem muita placa aqui, velho. Não, eu vou precisar depois. Tá. O novinha, o novinha. É tudo de bom. Ou quem que vai transmitir a CGS hoje, meu? É o Petrus? Pode descer? É aqui. Desce. Tem gente que não morra em cima. Dropa plaqueta aí e munição. Munição de AR. AR, AR, AR. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Só atirando com o meu. Só atirando. Não, Pancho. Você não desceu. Ai, levei. Levei de sniper. De quem? Da onde? Lá do 274. Beleza. Direção que eles morram lá. Nossa, tem muito loot aqui, velho. Peguei uma abóbora. Nossa, tem HS aí aqui só. Nossa. Eu não peguei porque eu tô de sub, mano. De rosa. Nossa. Nossa, mano. Muito tempo sem... Não, só fazendo o teste aqui com a... Não, tu fez o teste no N, velho, velho. Ah, eu não vou pegar esse bicho aí, não, velho. O sniper cravado aqui. Devo me levantar nesse L aí. Tô vendo ele, tá vendo? Tô. O que que chama a atenção? Vai, vai. Chama a atenção. Chama a atenção. Não me viu ainda, não. Não tô vendo ele, não, velho. Tá morto. Boa. Tem outro cara aqui. Meu Deus do céu. Calma. Eu tô muito longe. Eu confio nessa guerra. Tá morto aí. Boa. Valida. O cara do nada de ninja aparecendo aqui, velho. Tem outro squad aparecendo aqui agora. Por onde? Na minha frente. Ai! Chama de falida, caramba! Lombra! Ah, maluco, velho. E esse daí tomou a famosa, famosa nova de pedreira. Receba! Vem, vem. Ó, Tesla. Vem cá, vem cá. Tesla? Como assim? Vai sem som? Ah, sim. Deixa eu fazer propaganda pelo Mux. Que aí? Amigo de nós todos. Eita, porra. Eita, porra. Vem cá, pega o drope aí, pega o drope aí. Bora. Eles vão vir, tá? Tá. Nossa, velho. Não foi nóis. Para a granada de outro cara, aham. É o Dunper. Eu vou encaixar nessa pedra aqui, é que só não. Ah, saí já. Podem, dano de granada. Foi aqui? Matei. Morreu direto, tá vendo? Caramba, todo mundo morre direto aqui, velho. Nossa, Aksana, fodeu. Ele bateu, ele bateu, ele bateu. Boa. Aksana, PQD aqui comigo, PQD. Ó, Snow, Snow, Snow. PQD aqui, porra. Desculpa, gente. Cara, tem um Snow na minha frente aqui, ele desceu, velho. Tenta matar esse cara rápido aí, que eu vou pegar ele aqui. Vou pegar o Snow pra ti. Peguei. Tem Snow aqui esse cara? E... Estendido lendário. Foi. Não, Snow eu já tenho, já. Estendido lendário, tu tem? Hum... Tenho não. Vou pegar aqui. Receba, caralho. Tô aqui, tô aqui. Valeu, mid. Valeu, mid. Ó, ó, base, base, base. É base, é base, é base. Tá difícil escutar tiro com esse fone, velho. Caramba, ele tá muito longe, velho. Pior que não. Eles tão bem pela esquerda aqui, velho. Nossa. Nossa. Já foi. É, muito bom. Esquim da Hust, cavaleiro negro, mano. Vamos virar naquele L lá, do outro lado lá, que são, né? Tá vendo? Ah, tá, eu quero fora da C. Não, não, não. Tá lá em cima de instalação. Tá tendo trocação pra lá. Caralho, que arma é essa que o cara tá usando, velho? Uma... Ultlaw? Ultlaw? Ah, é isso aí. A sniper, sim. E aí, eles tão aqui, eles tão aqui dentro. Aqui dentro? Na cidade, na cidade. Lá no... Descer no buraco. Tô vendo, tô vendo. Deu, dei bastante. Caralho, mano. Como é que esse cara puxou o Snow tão rápido? Acho que ele usou mira rápido. Tô bem alto. Ah, ele tá em cima no move. Foi onde o negocinho vermelho tava no mapa. Ele tá aqui. Deu o dono? Dei, dei um doninho. Dei, dei, dei. Ele vazou por não. Nossa. Peguei. Boa, meu garoto. Nunca critiquei essa hs aí, viu? Cara. Oi. Botou isso daqui na minha mão e é só crime. Ó, em suíte. Ó, onde, 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 onde? Tira o lezo, tira o lezo. Tô encostando aí. A safe, dá 50 segundos a safe. Dá pra fazer uma brincadeirazinha aí, ainda. Ele tá ali na pedra, viu? Em cima? Tem dois, tem dois lá em cima. Tem dois do outro mundo. Se ele ia trepar até. Bye. Um já foi. Aí. Dois. Agora trocação aqui pra trás, viu? Eu que ouvi. Puxando. Trocação não, tira. Eu ouvi aqui. Cara, eu não tô muito confiando nesse teu fone aí, não, velho. É que o foda é que o... Na deep web, sai, Ferex aí. É que a placa de captura tá bugando muito. O som, velho, tá bafando demais. Vou puxar safe, é que isso não... Faltou dois cabas só. Cara, não é aqui, não. É aqui sim. É eu, eu tô falando. Boa, meu garoto. Fone... Mas fone é bom, velho. Parece o meu. Agora você vai bater aí, viu? Vou tentar te pegar por fora aí, né? Aí. Fone é bom, velho. Fone é bom, velho. Fone é bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.